Gosto muito de te ver, leãozinho, raro, sol, sol Gosto muito de você, leãozinho Para de se encrestecer, leãozinho, meu coração tão sol Basta encontrar você no caminho Um filhote de leão, rai da união Arrasando seu olhar, como um irmão Minha geração é o sol, mais de toda cor Fiquei pecado Gosto muito de você, leãozinho, rai da união Gosto muito de você, leãozinho, rai da união Gosto muito de você, leãozinho, rai da união Tua pele, tua luz, sua luz Olha lá Tchau 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 Tchau